Olá, tudo bem? Sejam bem-vindo ao nosso canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como a ansiedade pode afetar a capacidade de se concentrar e se lembrar de coisas. A ansiedade pode afetar de várias maneiras a capacidade de se concentrar e se lembrar de coisas, a dificuldade de concentração e os problemas de memória podem ser sintomas comuns de ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações estressantes e pode ser útil em certas circunstâncias. Mas quando se torna excessiva ou constante, pode afetar negativamente a capacidade de uma pessoa de se concentrar e se lembrar de coisas. Quando uma pessoa está ansiosa, seu corpo libera hormônios de estresse, como o cortisol, que podem afetar a atividade cerebral. Isso pode levar a uma diminuição da atenção e da memória de curto prazo, o que pode dificultar a concentração em tarefas simples ou complexas. Além disso, a ansiedade pode distrair a mente e tornar mais difícil se concentrar nas tarefas manuais, outra forma pela qual a ansiedade pode afetar a memória é através do estresse crônico, que pode danificar as células cerebrais responsáveis pela memória e pela aprendizagem. Isso pode levar a uma diminuição da capacidade de armazenar e recuperar informações, o que pode ser especialmente prejudicial para tarefas acadêmicas ou profissionais que exigem um bom rendimento de memória. Conheça agora alguns sintomas comuns que podem indicar que a ansiedade está afetando a sua capacidade de se concentrar e se lembrar de coisas incluem dificuldade em se concentrar em tarefas ou atividades, mesmo quando elas são interessantes ou importantes, problemas em se lembrar de informações ou instruções recentes, falta de atenção a detalhes, dificuldade em se organizar ou seguir um plano. Esses sintomas podem ser especialmente frustrantes porque podem afetar a habilidade de realizar tarefas diárias e atingir metas importantes. Além disso, a ansiedade pode levar ao aumento do nível de estresse, o que pode agravar ainda mais a dificuldade de se concentrar e se lembrar de coisas. Felizmente, existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a melhorar a sua capacidade de concentração e memória quando você estiver sentindo ansiedade. Algumas opções incluem praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou meditação, para ajudar a controlar a ansiedade, manter um estilo de vida saudável, incluindo exercício regular, alimentação saudável e sono suficiente. Tentar dividir tarefas sem partes mais gerenciáveis se se concentrar em uma coisa de cada vez. Fazer uso de ferramentas de organização, como listas de tarefas ou aplicativos de gerenciamento de tempo, para ajudar a se manter focado e organizado. Procurar ajuda profissional, como terapia ou medicamentos, se a ansiedade estiver afetando significativamente a sua vida diária. É importante notar que a dificuldade de concentração e os problemas de memória podem ser sintomas de outros problemas de saúde mental ou físicos. E é sempre importante procurar ajuda médica se esses sintomas estiverem afetando significativamente a sua vida diária. E aí gostaram do conteúdo? Quem gostou já curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!